Em abril, vídeos meus! Se ainda não é subscrito no canal, subscreve e bom vídeo! Finalmente chegamos em Drave, que é lindo e maravilhoso. Ainda falta muito tempo. Eu sei, nós não chegamos, ainda temos que andar muito e vai ser uma coisa muito louca. E como sempre, eu adoro que vocês me acompanhem nas minhas viagens. E vamos, mais uma vez, a uma aventura! Bem, dominaram a estrada, o carro foi a bó... Bateria, out! Vem lá, deixaram o carro no meio da estrada, isso sim é que é uma aventura. Por que que sempre que eu viajo, os carros estragam? Eu tenho um problema com carros, eu viajo, o carro tem que estragar. Olha, mais uma vez, mais uma vez... O carro estragou! Aqui não vês nada, olha para lá para baixo, o que é que tu vês? Fumou! Então, Mariana, você como um condutor, o que é que estás a achar disso? Estou muito atenta à estrada, antes que nos mate outra vez, já só temos duas vidas. Já gastámos duas, já não podemos mais. Você também percebeu! Eu não estou a conduzir, mas estou aqui a me cagar todo, meu! Que você não vê nada à tua frente! E se falhar, olha, o mínimo erro... Bota abaixo! Chegámos? Já chegámos aqui na Drávia, eu vou vos apresentar o local ponto a ponto, lugar a lugar, o que é que fazemos, o que os escuteiros fazem. Aqui nós temos a fogueira, que é o local onde o pessoal canta algumas músicas, acha umas choristas, tem aquele momento de convívio. Aqui em frente nós encontramos o campo, onde o pessoal está mais a acampar e tudo mais, mas eu estou a cantonar, que é as casas de pedras lá em cima, que eu já vou mostrar para vocês. Joana, por favor, aba a porta do nosso harem. Não, a suíte desidência. A suíte... Essa suíte... E aparece que a suíte não quer abrir. Yeah, aberta! Por favor, entrem! Nós vamos entrar. A suíte... Presidencial... Sim, é mesmo assim que acontece. Precisamos de um lema. Olha a explosão. Eu não consigo ver. Precisamos de um lema. Qual vai ser o nosso lema? Estou muito branca. Você é branca, rapariga. Eu é! Qual vai ser o nosso lema? Não sei. É isso, não sei. Vamos embora. Não sei! Bem, a atividade aqui na Drave está a ser muito, mas muito... O que é a Yolanda? Fantástica. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai meu, tinha que filmar! Não! Falhou! Falhou! Viram? Estamos aqui a passar por umas zonas, é pá, terríveis para as pessoas andarem. E tem essas tendências que a Yolanda acabou de fazer cair. Esse grito não vai aparecer no canal, vai? Vai! Claro que vai aparecer no canal. Por que não vai aparecer no canal? Gerson, eu te mato! Agora a gente vai começar a nossa atividade de serviço, em que nós devemos trabalhar sem esperar nenhuma recompensa, que é o que os escutérios sabem fazer melhor. Música Bem Stappers, agora nós temos que fazer a nossa atividade do turno da tarde, que é nada mais nada menos do que subir o cume. O cume é este, nós temos que chegar mais ou menos até lá em cima. E sim, vai ser uma coisa muito louca. E agora, vou subir o cume. E aqui começa o trilho do cume. A gente tem que seguir essas bolinhas. Chegamos no princípio. Vermelhas que estão lá para cima. Meu, estou cansado. Já subimos tanto. É uma coisa... Bem, não chegamos no cume. Pedro, aponta onde é que está o cume. Não falta tanto, meu. Está meio puxado isto. Como é? Todo mundo está a respirar a fundo. Cheguei! 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 Está a respirar a fundo por quê? Estou cansada, Gerson. Não aguento. Sobe! Olha só a minha cara como é que está. Olha, Ana. Estás cansada por quê? Ai... Nem sei. Isto é horrível. Julio não está a respirar a fundo. Não é nada. Isto é bom e é fixe. Olha, Julio não se molhar com o portamento. Ah, não. É muito fixe. Entra nos escuteiros. Não, meu. Mas sério, é muito fixe os escuteiros. Para quem quer essas aventuras exclusivas ou talvez não exclusivas, eu recomendo vocês virem vários escuteiros para o melhor movimento da minha vida. Do mundo! Do mundo! O que é que disseste, Yolanda? Durante oito anos no escutismo, essa é a maior atividade e a melhor atividade que eu já fiz em toda a minha vida. É que é, pessoal. Ainda não terminei o cume, mas eu sempre gosto de mostrar a paisagem em que eu estou a deslumbrar. Por isso, reparem nisso. É muito lindo. Como vocês podem ver, essa é a zona do Draven. Ainda não estou no topo do cume, mas já é uma zona espetacular desse véio. Sobe, 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 sobe. Que cheira esse, que cheira esse. Cheira a liberdade. Chegamos ao cume! Custou, meu. Mas finalmente, nós chegamos cá. We made it! Conseguimos! Conseguimos chegar ao cume. É isso que atingimos, meu. Cheguimos, o baú. Descobrimos o baú do tesouro. O tesouro é nada mais, nada menos, do que histórias de pessoas que já passaram por aqui. Que brincadeira. Histórias enferrujadas, envertecidas. Histórias o quê? Enverrujadas, envertecidas. E o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar a nossa história também. Quando você consegue se superar a si mesmo, você consegue atingir grandes objetivos. E a gente fez isso. Agora vai escrever a nossa história e deixar o nosso legado. Não importa a chegada, não importa o caminho, que isso aproveite de nada. Então Rubas, como é que se sente a completar esse cume? Sinto de realizar, pás. Foi algo que tinha experienciado. Está incrível. Eu juro. Foi lindo, sério. Passar por esse todo desafio. Ui! Xistos! Olha aqui, olha, olha, olha. Tanta xistosidade. Olha a dobra. Olha a dobra! O meu professor de Petrologia ficaria muito feliz. Já que conseguimos chegar até o topo, vou vos mostrar o outro lado das montanhas. E é isso daqui que encontramos do outro lado da montanha. Pô, nasceu uma grande coisa. Mas continua a ser lindo essa paisagem. Chegamos! Olha, chegamos! Yeah! Já chegamos de novo à base da Dravi. Aqui já não está a aguentar. Conseguimos descer o cume com sucesso. Agora vamos ter que preparar o jantar. Ah, não é Joana? Ei, espera lá! Eu apostimo para fazer o jantar, Ropaldo! Sim. Eu apostimo para fazer o jantar. Temos agora às sete e temos jantar e é quase as atividades ao aguentos. E no horário do jantar a gente está assim, não é Sofia? Ah, não vos apresentei? Cá está a minha guia. Minha ex, ex, ex. Não! A doitinho névoa! Ela fica louca... Que nem te simples... What? Não Sofia, não. Não. Vai passar a vida sem Mestre da culinaria, qual vai ser jantar? Massa Com Com Um ingrediente muito gourmet Que vai ser feito nesta... É para senão uma panela, é um tacho Um batalhão, meu! Que é... Salte-siche Salte-siche Olá, podem parar de uma grande parte O Bobo vem só, por favor Já se é para de mastigar nada, o que é que está a fazer? E para quem não notou... Ó... Este foi o clube que subimos E nós chegávamos até lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo E agora vai ficar alguns momentos da Drive-se Um lugar espetacular, um paraíso aqui na terra E a gente fica por aqui Beijos Tchau 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 Tchau